Me chamo William Manhães, sou aluno primeiro período de pedagogia da Unigran Rio. Hoje eu venho trazer esse vídeo aqui com participação no trabalho de PCA, um grupo no qual eu faço parte. No dia 22, agora de novembro, tivemos o prazer de participar de um projeto, um projeto chamado Gásculo, sobre a direção do nosso aluno e colega Gabriel, que faz parte desse grupo. Um projeto muito bacana, de artes marciais, que envolve judô e jiu-jitsu, e no qual ocorre a NEE, essa inclusão dessas crianças. E nós temos lá a aluna Raquel, com síndrome de Down, no qual ela participa de todas as atividades com muito carinho, com toda a direção do projeto. Lógico, dentro das limitações da aluna Raquel, ela participa de todas as atividades, faz todas as atividades que são impostas. Inclusive, ela teve até uma graduação lá, uma troca de faixa, no qual eu tive o prazer, como disse, de participar. E foi um momento muito bacana, um projeto muito gratificante, no qual eu fiquei muito contente e pretendo retornar mais vezes, para poder prestigiar esse maravilhoso trabalho. Muito obrigado, um abraço a todos. Sou o Fábio Santos, pratico jiu-jitsu há 9 anos. Sou faixa preta de jiu-jitsu, comecei a treinar com o mestre Gabu. Tudo começou quando eu vi ele dando aula para umas crianças, adultos, mulheres, e pessoas com necessidades especiais, todos ao mesmo tempo. Achei interessante e percebi que qualquer um pode aprender. E hoje eu estou... Sou faixa preta e agradeço ao mestre Gabu. Ossi! Olá, meu nome é Maria Emília. Eu fui aluna do mestre Gabu de MMA, e acompanho o trabalho dele desde 2015. O que eu acho mais legal no trabalho que ele desenvolve, nos projetos que ele faz, é justamente ele fazer a inclusão de pessoas com necessidades especiais, adultos, crianças, pessoas mais velhas, e ele consegue fazer com que todas as pessoas façam um trabalho legal, com disciplina e ordem. Eu comecei a treinar jiu-jitsu em 2015, foi amor à primeira vista, eu confesso. O que torna esse projeto especial é que pessoas portadoras com síndrome de Dow ou de qualquer deficiência física treinam normalmente, acompanhando os demais alunos em qualquer atividade física administrada pelo mestre Gabu. Isso torna muito especial, porque eles sabem que pode vencer qualquer barreira. Aqui na UFC ninguém perde ou ganha, todos treinam. Eu sou Rebeca, aluna do mestre Gabu, oi! Faixa Preta professor desde 1990, trabalhando com projetos de inclusão através do esporte desde 1999. Meu nome é Gabriel Souza, sou acadêmico de educação física, hoje, mestre do judô e de jiu-jitsu. Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história e ela não tinha cor.